E aí, meus amiguinhos, tudo tranquilo com vocês? Esse daqui é uma entradinha para você entender o que você está assistindo durante essa semana e as próximas. Então, a gente vai estar fazendo uma reprise de várias e várias lives que nós já fizemos sobre a prova do Revalida. Vamos fazer live sobre as provas, resolvendo as provas de 2022, 2021, 2020. Todas elas vão estar disponíveis para vocês aí, ao vivo. Você pode assistir ao vivo, todos os dias. Os horários das lives são às 8 horas da manhã, lá no Instagram, ao meio-dia, às 17 horas e às 20 horas, aqui no YouTube. Você pode assistir todo esse conteúdo ao vivo. Não se esquece de marcar aí no horário para você assistir as lives. Beleza? Agora eu deixo vocês aqui com uma reprise de uma live que a gente já fez. E não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar aqui o seu comentário. Porque todas essas coisas ajudam na divulgação do vídeo. Papai do céu, abençoe todos vocês e boa live para vocês. Vamos embora. Deixa eu aumentar aqui essa tela. Vamos fazer aqui as perguntas de hoje. Questão 51. Uma mulher de 38 anos foi internada na enfermaria de clínica médica de hospital universitário de ampla complexidade, em função de quadro de fibrilação atrial paroxística com alta resposta ventricular, sem instabilidade hemodinâmica, mas associada a queixas recentes de emagrecimento não intencional, irritabilidade e tremores finos de extremidades. Veja, ele está dizendo que teve fibrilação atrial paroxística, certo? Sem instabilidade. Então foi estável. Beleza. Só que teve queixa recente de emagrecimento não intencional, irritabilidade e tremores finos de extremidades. O que é isso daí? Numa mulher jovem, 38 anos, que tem irritabilidade, emagrecimento e tremores de extremidades. Aí vamos lá. Quem mais ela teve? Na anamnese dirigida, a paciente confirma a presença de intolerância ao calor, fadiga, fraqueza, amenorréia e hiperdefecação. Ao exame físico, além de TAC e arritmia, foram observados bócio, difúseo, óia, hipertireoidismo, né? Com suprauscuta local, exoftalmia, tremores palpebrais frequentes, mixedema pretibial e sobre o alate direito, hipocratismo digital e pele seca e úmida. Você quer que eu diga mais o quê? Aí já tá tudo escrito. Isso aí é síndrome de Graves, né? Uma alteração aqui característica. Esse é o mais provável, né? O mais provável. A gente só tem como confirmar através de diagnóstico diferencial. Beleza. Administrados duas doses sequenciais com intervalo de 5 minutos de metoprolol intravenoso. Então, deu um beta-bloqueador. Após redução da frequência cardíaca, ocorreu reversão da arritmia com ritmo sinusal. Então, se deu, fez o controle da frequência cardíaca, né? Com beta-bloqueador. Beleza. Solicitados exames complementares resultam, olha, TSH menor do que 0,004. Tá bem baixo. T4 livre de 4,2. TSH bem baixo, T4 livre alto. Que é isso? Hipertiroidismo. É, mas além de ser mantido tratamento com beta-bloqueador, considerando o fato da paciente nunca ter sido previamente tratada de sua doença, nunca recebeu tratamento, a equipe médica optou por instituir terapêutica direcionada à inibição da função da enzima tireoperexidasa, reduzindo a oxigenação e organificação do iodo na tireoide, além de promover a redução dos níveis de anticorpos circulantes. A intervenção terapeuta que instituiu nesse sentido foi, qual é o tratamento do hipertiroidismo? Metimazoma. Ou então propiltiracilo, que é menos utilizado aí, porque ele é mais... No caso, ele é melhor o metimazoma. Resposta letra C. Fácil demais. Eita, bom demais. 52. Um homem de 72 anos de idade foi tratado por equipe de atendimento pré-hospitalar após ter resgatado de pequeno quarto sem janela, sem resgatado, né? Em prédio onde ocorreu incêndio com confusão, combustão de material plástico inflamável. Havia fumaça no local. Apresentava rouquidão, fuligem do escarro, cílios com sobrancelhas e estavam queimadas. Foram evidenciadas queimaduras de segundo e terceiro graus na região anterior do tronco, membro superior direito e face. Ó, teve queimadura de face, esputo carbonáceo, rouquidão e sair um paciente com queimadura de via aérea. O que eu tenho que fazer, meu amigo? Com base nos dados apresentados, assinale a alternativa que apresenta prioridade. A prioridade para o atendimento inicial da vida. O que ele vai ter? Ele vai ter um edema de glote. Então, eu tenho que intubar esse paciente já o mais rápido possível. Então, controlar efetivamente a via aérea com intubação traqueal. Resposta letra B. Isso é o principal nesse momento. Fácil demais. Eita! Bom demais, né? 53. Um paciente de 35 anos de idade vivendo com HIV AIDS há alguns anos sem adesão à terapia antirretroviral indicada. É internado em um hospital de média complexidade com quadro de tosse produtiva, febre e doutorássica associados à imagem radiográfica compatível com condensação em base direita, sendo iniciado tratamento com maxilina clavulanato. Revendo os exames de admissão do paciente, o médico que o atende percebe que o infiltrado radiológico evolui com áreas de cavitação, o que o leva a considerar a hipótese diagnóstica de tuberculose pulmonar atípica, decorrente da presença de imunossupressão. Então, ele tem HIV, não faz o tratamento antirretroviral e apresenta uma condensação com cavitação. Aí o médico pensa logo, trata para pneumonia e depois pensa que pode ser uma tuberculose. Por causa da imunossupressão do paciente. Tem tudo a ver, né? Tuberculose e HIV são muito característicos. Visando a proceder à investigação diagnóstica indicada no caso, a recomendação atual da Organização Mundial da Saúde, que é o teste diagnóstico de primeira linha para tais pacientes com doença pulmonar ativa, tendo ainda a vantagem de detectar resistência antimicrobiana seria. Pesquisar o bacilo ácido alcooresistente no escarro. Então, baciloscopia vai ver a resistência antimicrobiana? Não, não a baciloscopia, né? Então, a letra A está errada. Realização de ensaio de liberação de gama interferon de sangue periférico. Letra B tem nada a ver. Letra C. Amplificação automatizada de ácido nucleico. Ensaio Expert MTB no escarro. Exatamente é isso, meu amigo. Teste molecular. Resposta é a letra C. Cultura de escarro no meio de Lowest and Jensen? Não, não. Resposta é a letra C. Fácil. Eita, meu Deus. Fácil de merda. Letra C, tá? Porque a baciloscopia, a gente faz pacientes normais. Mas não é o teste de primeira linha para, inclusive, detectar resistência antimicrobiana. Não é. Resposta é a letra C. Fácil, meu amigo. Fácil. 54. Um lactante do sexo feminino, 18 meses de idade, chega para atendimento em unidade básica de saúde. A mãe informa que, há três dias, a criança apresenta quadro de convulsão tônico-clônico generalizada, acompanhada de versão ocular, liberação de esfíncter vesical e cialorréia, com duração de aproximadamente 10 minutos. Ok. No momento, apresentava temperatura axilar de 38 graus. Foi levada ao pronto atendimento, onde chegou sem crise e recebeu alta após 4 horas, com diagnóstico de resfriado comum. O episódio convulsivo não se repetiu e a criança está afebril a 48 horas. A mãe relata episódios semelhantes aos 11 meses de idade. Então, é o segundo episódio. A criança não apresenta outros antecedentes pessoais ou familiares relevantes. O seu desenvolvimento, o neuropsicomotor, é normal e o exame clínico não apresenta alterações. Considerando os dados clínicos da paciente, essa criança apresenta, letra A, convulsão febio simples, a mãe deve ser orientada quanto à abordagem nos episódios febris e a criança deve manter acompanhamento de rotina na UBS pelo caráter benigno do quadro. Letra B, convulsão febrio simples, o médico deve prescrever benzo diazepínico, diazepam ou nitrazepam para uso durante episódios febris com o objetivo de prevenir a epilepsia futura. Letra C, convulsão febrio complexa, a criança deve realizar eletrocefalograma e tomografia computadorizada de crânio por não ser o primeiro episódio convulsivo febrio apresentado. Letra D, convulsão febrio complexa, os familiares precisam ser alertados sobre a possibilidade de a criança apresentar desempenho escolar fraco futuramente como sequela de episódios convulsivos. Então vamos lá. Essa daí é simples ou complexa? Primeira diferenciação. Simples e complexa dentro de pediatria, a gente vai diagnosticar quanto ao tempo. Então, menores de 30 minutos, a gente vai chamar de simples, maiores de 30 minutos, a gente vai chamar de complexa. Como ela teve só 10 minutos, é uma convulsão febrio simples. Convulsão febrio simples. Então, a gente divide entre simples e complexa, ah, mas teve tônico clônico generalizado, não sei de quê, se alorréia, esfíncto e vesical com liberação. Não importa. A classificação é simples e complexa, dependendo do tempo. Então, ela é simples. Só pode ser letra A e letra B. Letra C e letra D estão errados. Então, vamos ver aí qual é a possibilidade. Então, eu vou prescrever benzo diazepínico ou não? Quando é que eu prescrevo benzo diazepínico? Quando o quadro de convulsão febrio, ele demora, ele é complexo. Eu não vou prescrever no simples, né? A gente trata com o antitérmico inicialmente. Então, o correto é letra A. Convulsão febrio simples, a mãe deve ser orientada quanto à abordagem nos episódios febris, e a criança deve manter acompanhamento de rotina na UBS pelo caráter benigno do quadro. Letra A está certo. exatamente a letra A, certo? 54, letra A. Beleza, tranquilo, fácil, fácil. 55. Quanto ao vírus HPV, suas formas de imunização e diagnóstico, podemos afirmar que, letra A, a vacina anti-HPV quadrivalente consegue imunizar contra quatro tipos virais de alto grau. Já está errado por aí. Porque os quatro tipos que ela previne, dois são de baixo grau e dois são de alto grau, mas são os mais prevalentes. Então, a letra A está errada. Os quatro não são de alto grau. Por exemplo, 6 e 11, eles são não-alcogênicos. Então, a letra A está errada. Letra B. A vacina anti-HPV quadrivalente, apesar de proteger contra os tipos não-alcogênicos 6 e 11 de HPV, tem a mesma eficácia que a bivalente na prevenção das lesões intrepiteliais do colo uterino. Então, antigamente se dava a bivalente que só protesia contra os principais oncogênicos. Agora, ela previne também contra dois não-alcogênicos mais que também causam alterações, que é o 6 e o 11. A letra B está certa. Letra C. As mulheres vacinadas com grau-pv não têm mais necessidade de realizar o PAP. Errado. Que conversa é essa? Realiza sim. Não tem nada a ver. Letra C está errada. Letra D. Uma desvantagem da pesquisa de DNA-HPV é a necessidade de profissional treinado na coleta? Não. Qualquer profissional... Lógico que tem que ser treinado, né? Mas não é uma desvantagem. Não é um profissional altamente treinado, que é o que ele quer dizer, né? O que dificultaria o acesso a mulheres com dificuldades geográficas e resistência à coleta profissional de saúde, por profissional da saúde? O que ele quer dizer é assim. Tem que ser, por exemplo, um médico especializado e especialista? Não. Até médicos generalistas, enfermeiros, podem realizar o exame do Papa Nicolau. O citopatológico, e isso daí. Tá? Então, não precisa ser um... de alta... o profissional altamente treinado na coleta, né? Para realizar a coleta desse material. Então, não precisa. Para realizar a coleta, pode ser o profissional que seja treinado, mas que não seja altamente treinado. A letra D também está errada. Então, acerta a letra B. 55. A letra B está certa. 56. Paciente de 60 anos de idade, masculino, procura hospital de pronto-socorro com história de parada de eliminação de flatos e fezes há cerca de uma semana. Nega vômitos ao exame físico, paciente em irregular estado geral, desidratado, dispineico e taquicárdico. Abdômen globoso, hipertimpânico, doloroso à palpação difusa, com sinais de irritação peritonial. Toque retal com ampola retal vazia, sem fezes, sem muco, sem sangue, em dedo de luva. Solicitadas radiografias de tórax e abdômen, demonstrando distensão volumosa de cólon e seco, maior que 12 centímetros, com níveis hidroaéreos sem distensão do intestino delgado. Baseado nessas informações, qual a conduta? Letra A, sonda nasogástica. Letra B, observação. Letra C, lá para tomar exploradora. Letra D, clíster e glicerinado. Veja aqui. Eu tenho um abdômen globoso, hipertimpânico, doloroso à palpação difusa e com sinais de irritação peritonial. Se tem irritação peritonial, eu vou fazer laparotomia exploradora. Se não tivesse, não precisaria fazer. A gente tem um abdômen agudo obstrutivo, que ele teve parada de eliminação de flatos e fezes há uma semana e já tem irritação peritonial. E aí eu preciso fazer laparotomia exploradora. Essa questão, ela pode induzir você a ter um raciocínio errado. Ela pode induzir você a ter um raciocínio errado. Primeiro, não é todo paciente que tem abdômen agudo obstrutivo que a gente vai fazer laparotomia exploradora. A gente faz aqui porque ele tem irritação peritonial. Certo? Ele tem irritação peritonial. E ele tem distensão volumosa de cólon e seco maior de 12 centímetros. Então, ele tem alterações que são indicativas de a gente fazer uma laparotomia exploradora. O que não acontece na maioria dos casos. Na maioria dos casos, o abdômen agudo obstrutivo ele é insidioso, né? Ele gera muito tempo de distensão. O paciente, ele pode ser observado na clínica e aí vai ser avaliado pelo cirurgião tendo a necessidade. Então, não é todas as vezes que a gente encaminha para laparotomia exploradora. Na maioria das vezes, o nosso tratamento inicial é somente de suporte, tá? E dependendo do paciente, fazer antibiótico, terapia ou não. Letra C, aqui nesse caso. Letra C. 56 letra C. Que não é verdade para a maioria dos casos. 57. Em reunião da equipe da Estratégia de Assalto da Família, localizada em área litorânea de região nordeste do Brasil, com os diretores do sindicato dos trabalhadores de carcinicultura, criação de camarão em viveiros, principal atividade econômica da região é definida a necessidade de desenvolver ações educativas e proteção e ações diagnóstico precoce dos principais agravos que acometem os trabalhadores nessa atividade. A atividade envolve longas jornadas diurnas de trabalho, além de utilização de meta de sulfito de sódio para evitar o aparecimento de manchas pretas nos crustáceos. Considerando os principais agravos determinados pelas condições de trabalho, as atividades a serem desenvolvidas deveriam priorizar Vamos lá. Primeiro que uma coisa que a gente tem que pensar sobre o trabalho dessas pessoas. Então o cara lá que está fazendo a carcinicultura, ele joga primeiro o alimento para os camarões lá, né? O viveiro de camarão. Então ele joga o alimento. Ele está exposto ao sol várias horas e ele tem longas jornadas de trabalho. O que que acontece? Ele pode ter distúrbios osteomusculares? Pode! Lógico que pode! Ele pode ter dermatite por contato por causa do metasulfito de sódio? Pode sim! Ele é altamente alergênico. Então ele pode ter neoplasia cutânea, ele pode... Por causa da exposição ao sol, ele pode ter rinite e asma por causa da exposição a metasulfito de sódio. Ele pode ter distúrbios osteomusculares por causa das posições que ele faz e por jogar, por esforço repetitivo. Ele pode ter dermatite por contato pelo contato com o alergênico. Aí, alergia e o asma alérgica, lesão de esforço repetitivo, pode? Pode sim! Então, tem três alternativas que está certo. Letra A, letra B e letra C. Ele colocou como resposta letra A, mas depois ele anulou a questão, porque existe mais de uma alternativa correta. Então letra A, letra B e letra C estão certos. Agora, distúrbios de sono, não, né? Aí eu tinha que considerar outras coisas aí, mas até que podia ser, né? Mas, no caso, não seria algo que seria intrínseco da carcinicultura, né? Mas a letra A, letra B e letra C, sim. Então, as três estariam certas. Então, por isso que essa questão foi anulada, tá? Mas o gabarito foi letra A inicialmente. Aí depois ele anulou a questão. Então, 57 foi letra A, mas poderia ser A, B e A, C também. Questão mal feita, terrível. A pessoa que fez essa questão, pelo amor de Deus, não teve nenhum, nenhum estudo para fazer a questão. 58. Um médico de maternidade pública é chamado para realizar a sala de, realizar a sala de parto de gestão em 35 semanas com pré-eclâmpsia. De novo pré-eclâmpsia. Um recém-nascido pesando 2,3 quilos apresenta-se banhado em líquido amniótico meconial, hipotônico e respirando de forma irregular. Então, já das... Ó, 35 semanas é pré-termo. Tá hipotônico, tem o tônus alterado e tá com a respiração alterada. As três, clampiamento imediato do cordão e vou fazer a frequência cardíaca e a respiração. Novamente. Após lavar, limpar, aquecer, posicionar, retirar as secreções, aí eu vou verificar como é que estão a frequência cardíaca e a respiração. O médico assistente decide levá-lo à mesa de reanimação para realizar aspiração de vias aéreas superiores sobre calor. Além disso, posiciona o pescoço com leve extensão, aspira a boca e as narinas e seca o paciente. Exatamente o que eu falei. Após 30 segundos, recém-nascido mostra respiração irregular e frequência cardíaca de 80, menor a 100. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer ventilação com pressão positiva. Mas já repetiu tanto essa questão que não tem nem graça mais. Realizar a ventilação com pressão positiva com máscara facial. E outra coisa que faltou ele dizer aí, 58 letra A, que faltou ele dizer que é não pode ser ar ambiente, né? Não pode ser ar ambiente, porque ele é pré-termo. Então letra A é a resposta correta. Fala isso, facilitou a nossa vida aí, né? Letra A, 58 letra A. 59. Um recém-nascido, 20 dias de vida, levado à consulta de puricultura em unidade básica de saúde. A mãe foi diagnosticada com tuberculose pulmonar após o parto e já iniciou o tratamento medicamentoso. Ela nega qualquer sintoma na criança, gestação sem intercorrências. Ao exame, o recém-nascido mostra-se em bom estado geral, corado, hidratado e ativo. Os aparelhos cardiovascular e respiratório apresentam-se normais, assim como o abdômen. Considerando a história acima descrita, assina a alternativa que contém a conduta indicada para esse recém-nascido em relação ao seu tratamento e aleitamento. Então vamos lá, qual é? Se ele foi vacinado com BCG, que não diz na questão que está errado, que eu acho que é por isso que ela foi anulada, 59 ela foi anulada, mas se ele foi vacinado com BCG, ele deve receber, não deve receber, se ele não foi vacinado com BCG, melhor dizendo, se ele não foi vacinado, ele não deve ser vacinado e deve receber isoniacida ou rifampicina por três meses, até o terceiro mês de vida e aí ele deve fazer a PPD, não adianta fazer a PPD agora, vamos receber isoniacida por três meses e aí ele faz a PPD. Em relação ao aleitamento materno, eu não posso contradicar aleitamento materno por tuberculose materna, não contradico, ele mantém o aleitamento materno, então a resposta seria a letra A. A letra B, a letra D, manda interromper, está errado, não é para interromper, e a letra C, ele diz para fazer a isoniacida por seis meses, também está errado, eu faço por três meses e aí depois eu faço a PPD. Se, por exemplo, ele tivesse recebido a BCG, aí recebeu a BCG, errado, não era para ter recebido, aí ele deveria fazer o tratamento com isoniacida por seis meses e não necessitaria fazer a PPD, porque ele já fez por seis meses, tá? Então, no caso de ter recebido a BCG, ele faria seis meses e aí não receberia, não faria mais o PPD, não faz sentido. No caso de não receber a BCG, ele faria ele faz tratamento com isoniacida por três meses ou rifampicina também e aí depois de três meses ele vai fazer o PPD e se tiver positivo ele faz mais três meses. Resposta letra A, fácil, fácil, é, eita menina, por que que eu, lembrando, de novo vou dizer isso, por que que eu digo que uma questão é fácil ou difícil? não é porque a questão é fácil ou difícil por ela mesma, é porque ela se repete muito ou não se repete muito. Tudo que eu disser pra você que é fácil é porque ela já repetiu umas duzentas milhões de vezes e eu já fiz duzentas e cinquenta milhões de vezes essa questão, tá? Então é por isso que eu digo que é fácil ou difícil. Se você acompanha as minhas lives há muito tempo, você percebe que tem questões que se repetem demais e é isso daí que é fácil ou difícil, tá? Não é porque a questão é fácil, não, é porque ela se repete muito. Vamos lá pra questão 60. Numa unidade básica de saúde localizada em cidade de grande porte, são atendidos no intervalo de duas semanas três casos de leptospitose em trabalhadores de limpeza e desentupimento de esgotos. No que se refere à vigilância ambiental, são ações previstas pelo Ministério da Saúde durante a investigação dos casos e após identificação no local provável de infecção. Então quais são as ações da vigilância ambiental? Letra A, antirratização desratização e informação, educação e comunicação em saúde. Beleza. Desratização, mutirão de limpeza e controle de comunicantes. Não, controle de comunicantes não, tá errado, né? Tem nada a ver controle de comunicantes. A gente não faz controle de comunicantes na leptospirose. Letra B, letra C, informação, educação e comunicação em saúde. Buscativa de casos e vacinação de bloqueio não tem vacinação, não tem vacinação humana, né? A vacinação da leptospirose é pra animais, mas pra humana não. Letra C tá errado. Drenagem de coleções hídricas, sorologia nos comunicantes e quimio-proflaxia. Sorologia nos comunicantes não, quimio-proflaxia não. Letra D tá errado. Então a resposta certa e mais completa é a letra A. 60 letra A. Foi um monte de A, não foi? A e foi um monte de anulada também. Resposta é a letra A. Certinha, fácil, fácil. Nenhum problema. Olha, menino. Eita, mamão com açúcar. Então é isso. Lembre que, ó, se você quer estudar mais, opções pra você. A gente tem o grupo intensivo, tá? Pra o Revalida 2022, que nós vamos colocar várias coisas, cronograma, simulados, um monte de coisa aí pra você tá fazendo, tá? Tem o grupo intensivo. Outra coisa que tem também, além do grupo intensivo, é as lives de 8 horas de amanhã, tá? Você pode participar das lives de 8 horas de amanhã também lá no Instagram. No Instagram você vai estar participando dessas lives. A gente vai estar falando de alguns temas separados. E depois nós vamos fazer resolução de questões por temas e tal. Beleza? Então participe de tudo. Participe dos grupos, participe de tudo. Se você gostou dessa live, não esqueça de dar o likezinho aqui e de escrever aí nos comentários hashtag live top pra eu saber que você gostou aí dessa live. Nos vemos amanhã, né? Às 8 horas de amanhã, lá no Projeto 8 em Ponto. Ou então aqui ao meio-dia, aqui no YouTube. Tchauzinho pra todos vocês. Papai do céu abençoe. Nos vemos na nossa próxima live. Se você gostou dessa live, escreva aí hashtag live top. Se você não gostou, escreva aí também que você não gostou. Eu quero saber a sua opinião. Tchau. Até mais. Tchau. 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 Tchau.